Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Mariano Leite e na vídeo dica de hoje eu vou estar respondendo a dúvida de um usuário do canal. Ele perguntou se existia algum aplicativo para recuperar mensagens do WhatsApp. Então, tem. E nessa vídeo eu vou ensinar qual é e como instalar. Só uma observação. Esse aplicativo vai funcionar da seguinte maneira. A partir do momento que você instalar esse aplicativo, você vai poder recuperar as mensagens apagadas. As que foram apagadas antes do aplicativo não dá para fazer com esse método. Existem outros que dá para fazer isso, mas com esse aplicativo não. Ele serve para recuperar mensagens que forem apagadas somente depois que ele estiver instalado no celular de vocês. Então, vamos lá. Vamos abrir a Play Store. O nome do aplicativo é esse aqui. Na pesquisa, você vai pesquisar por WAMR. Aí está aqui. WAMR, recupera mensagens, instala ele. Pronto, a instalação foi concluída. Vou clicar agora em Abrir para poder iniciar a configuração do programa. Aqui eu dou avisos, termos de uso, dá uma lida aí. Cliquei em Aceitar depois que eu lê. E aqui ele vai dar as primeiras instruções. O programa permite que você recupere a mensagem excluída ali nas suas notificações. Aí aqui você vai marcar o que você quer que esse programa monitore. Ele pode monitorar todos esses programas aqui. Qualquer notificação que chegar, vamos supor, pelo WhatsApp, pelo Instagram, Facebook, se a pessoa apagar, ele ainda vai continuar com essa mensagem. No meu caso aqui, eu só quero para ele monitorar o WhatsApp. Então, marquei aqui o WhatsApp e vocês vão ter uma lista diferente da minha aqui, porque vai depender dos aplicativos que estão instalados. Feito isso, cliquei em Próximo. Aí aqui ele está dando um exemplo. Recebi a mensagem, vou clicando em Próximo. Se quiser dar uma lida aí, eu já li anteriormente. Então, vou só avançar. Aí aqui ele pede para ativar essas duas opções, ativa e ativa também. Permite o acesso no primeiro, permite o acesso no segundo, que é para ele poder ter acesso às notificações. Aí aqui embaixo, a WAMR ativa também, para ele permitir acesso às notificações. Ele precisa ter acesso às notificações para poder recuperar as mensagens. Então, permite acesso. Clica em Voltar agora e continua. Pronto, instalação concluída. Está aqui, vou simular agora. Eu vou mandar uma mensagem. Eu tenho dois WhatsApp instalados nesse celular aqui. Está aqui, vou mandar uma mensagem para mim mesmo. Eu já tinha mandado anteriormente, vou mandar outra aqui. Teste. Mandei. Chegou no meu outro WhatsApp. Agora eu vou excluir essa mensagem. Eu não abri. Excluir. Apagar para todos. Apaguei. Vou abrir o meu outro WhatsApp. É esse aqui. Está aqui. A mensagem foi apagada. Mas se eu abrir o aplicativo agora, deixa eu procurar ele aqui. Está aqui. Está aí, ele salva tudo. Está aqui o teste. E também a outra mensagem. A mensagem foi apagada. Se eu mandar um arquivo de mídia, acontece a mesma coisa. Vou mandar uma imagem qualquer aqui. Enviei a imagem. Vou excluir agora essa imagem. Segurei, excluir, apagar para todos. Aí quando é a mensagem de mídia, ele já diz aqui, mensagem com mídia é apagada. Isso aqui já é o programa já. Se for mensagem de texto, ele não dá alerta. Mas se fosse um vídeo ou uma foto, ele já dá um alerta dizendo que a mensagem foi apagada. Agora eu vou lá no meu outro número, que é esse daqui. Está aqui. Mensagem apagada, mensagem apagada. Mas aí você vai abrir o programa lá, o aplicativo. Aí está aqui. Eu. Aí você tem uma foto para ver os arquivos de mídia. Ah, outra coisa. Esse é o programa, o programa é gratuito. Então vai aparecer essas propagandas aqui. Só fechar. Para ver as mídias que foram apagadas, clica aqui nesse clipe. Aí está aqui a mensagem que eu mandei, apaguei e aí ele recupera. Se quiser ver os textos, mensagem de texto, é aqui. Qualquer mídia que for apagada, ou vídeo, ou imagem, vai ser aqui. E ele ainda tem essa opção aqui, ó. Essa terceira opção que é para vocês baixarem as imagens ou vídeos que tiverem no eStories. Dos contatos do WhatsApp de vocês. Ok? Então é isso daí. Qualquer dúvida que tiver, basta deixar no comentário. O link do programa também vai estar nos comentários. Se gostou de um vídeo, dá like. Se não for inscrito ainda, se inscreve no canal. É isso aí. Até a próxima.